Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Mas já descozinhando o ritmo A bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com um diodo no meu pé Vamos passar na noite cabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Reito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que hoje a putina só pensa Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Pajaco se cozinhar do hit o tempo todo As bandida se molha, essa tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no fogo Quatro horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia cara porque o nosso bonde tem É andar dentro da Audi, quer fazer sujeito, não é não mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme e ainda acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta de essa Uma noite, dança paixão, sexo sem compromisso Brilho do cordão machu, olho de invejoso Chega, pula quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparado pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no pouso E ela fala que eu sou muito gostoso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Cajatas, cozimento, hits, pego todo As bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no pouso Então joga um maciçado, no petro trara Afundo o bonézinho, faz um risco na navara Fundo o pé no peda, vida louca, dois mil graus Sem plante é de imaginar, pode forte, sai da para Ô boa paz, hoje eu sei que te impressiona Se esporte da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Paca, não pode avançar, saco igual e o Michael C Fugindo dos holocotis, que iria com vida na mesa De brinde veio pra minhas modelos, revista, beija Se fosse por dinheiro, o bom eu ia tá aqui Muito antes de botar a vida, te ensino a dividir Perdi, lutou, maciçado, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos, não é carrega a DRG Mais de vinte e poucos anos, não é o esqui que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe mais como é Quanto mais cê pensa que eu tô querendo Ô fé, cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe mais como é Quanto mais cê pensa que eu tô querendo mano Ô Zé É o GM, o beat, emplacado, mas o DJ Boy Então joga um maciçado, pedro dada Afunda o bonezinho e faz o risco na navara Funda o pé no pedaço, tá louco a dois mil graus Sem plantear de imaginar, pode, pode ser da para Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote se dá preguiça, eu te bato no carona Hoje é banho de grife, no copo dele no meu Bacana, um pote, a doceça que corre mais com o seu Fugimos dos holofotes, queria comida na mesa Divide bem o pá, minhas modelos rapistas beijar Se fosse por dinheiro, tô bom, eu não ia tá aqui Muito antes de botar a vida, te ensina a dividir Vem que luto, maciço, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte poucos anos na carrega da RG Mais de vinte poucos anos, o esqui que tá no Copal Oh fé, cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh Zé, cê sabe mais como é, quanto mais cê tem cq eu tô querendo mais Oh fé, cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh Zé, cê sabe mais como é, quanto mais cê tem cq eu tô querendo mais Oh Zé LGM O beat em placar não faz o lance Sim, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando lá pra correr a carne e pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim, fico pra ódio só de lembrar Quando o meu telefone toca Porque, meu Deus, eu vou dos mil Não dá pra acreditar Já papo só nem vem falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou o giro no ruto Mas mesmo o bagulho vê o melão jogar domingo Eu falo e penso que eu quero beber Seus afiliados grandes, tu não entra aqui pra ver Quando eu me espalho com a sua mãe, a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é saudade Deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é que sofre Deus sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Me resta é saudade Deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é que sofre Deus sofre Olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Vou ficar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Do ódio no peito que sempre me perdo Que logo vou ser vários que são do mundo Eu aprendi que ter consideração Perdi bem mais que um amigo Perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Me resta é saudade Deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é que sofre Deus sofre Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox